Você ama futebol? Fala galera, quer comprar ou vender as suas coins? Gusta Coins Brasil! Atendimento via WhatsApp, segue o Insta do Gusta, que sempre tem promoções por lá, no primeiro link da descrição. Fala galera, eu sou o Cacá, sejam muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje, rapaziada, Play Review, Stefan de Virgem, Foot Birthday 90, zagueiro aí da Inter de Milão, e ele é holandês, brabíssimo, dedicação média alta, 1,90m, 5 de finta, 4 de pé ruim, é um dos poucos zagueiros do jogo que contém aí 4 de pé ruim, que é importantíssimo pra sair jogando com rapidez, fazer lançamentos que cruzam o campo, que tá muito forte. Você tem um zagueiro com 4 de pé ruim, muda muito o seu jogo ali atrás. Detalhes do jogador, nós temos aí velocidade final de 96, aceleração 83, um bom pace, nada extraordinário, mas um bom pace, visão 80, rapaziada, o cara passa muito bem. Agilidade 74, equilíbrio 71, reação 91, frieza 91, agilidade pra um zagueiro 74, tá ok. E aí temos noção defensiva 94, interceptação 92, dividida em pé 92, carrinho 90, impulsão 86, fôlego excelente, força 90, combatividade 83. Rapaziada, a característica dos jogadores, lançador IA, tem traits de tático e outras escondidas. Ele é um zagueiro que tem sim aquela IA defensiva roubada. O problema aqui realmente é você tentar linkar com ele, mas esse fato de tentar, tem muitos jogadores holandeses no mercado que são bons. E aí você tem em times interessantes, pensando em times da Série A, junto com jogadores holandeses. Bora ver os lances desse homem aí, e depois eu falo um pouquinho mais dessa carta. Tá em posição pra cruzar. Intervenção pra salvar na área de defesa. 50. Relation. Antecipou muito bem, fez o corte. Boa leitura de jogo, levantou. Foi limpo no lance, só na bola. O ataque era perigoso. Corta a defesa. Foi bem, tava ligado. O time não abdica do jogo fora de casa, não. Tem mais posse de bola até aqui. E vai conseguindo ser bem eficiente. Não tem toquinho de lado, e foram cirúrgicos e eficientes pra transformar isso em gol e passar a frente no placar. Deu bem a jogada, intercepta o passe. Antecipa a defesa. Patrick Vieira. Phil Foden. Insigne. Volta a bola pra ele. Troca de passes no campo de ataque, eles vão... A chance! Imaginário. Direto pela lateral. Vem buscar a bola, cansou de esperar lá na frente. A aposta é deles. Insigne. Vierra com a bola. Eumas. Dá pra cruzar. Vierra. O zagueiro tá sem pai nem mãe. Lá vem Coutinho, descendo pro ataque. O ataque vinha com perigo. A defesa retoma. Insigne. Insigne. Recebe Patrick Vieira. Bola pro Mictarian. Mictarian com ela. Gol! Jogo, segundo tempo. Derrota parcial do Rockets. Sofre o desarme. O gol, Philane. Salvou o time. Bola curtinha. Não quis cruzar. Gendouzi. Holden. Bola pro Mictarian. Gol! Leu bem a jogada. Antecipou o passe. Pressão. Escanteio é curto. Bola pro Mictarian. Mictarian com ela. De Vrij. A defesa se fecha. Vão valorizando a posse da bola. O marcador já ficou pra trás. Bola pro Mictarian. Gol! Corta a defesa. Para o ataque. Maui United. Perde a bola. Passa como quer e vai embora. Sai se interrompe o ataque. Dá pra sair o contra-ataque. O contra-ataque avança. Não deu em nada. A bola fica com a defesa. Veio o passe. Ele cortou. Ótima enfiada de bola. Passa pelo goleiro. Gol! Pra ampliar o placar. Com dois gols de vantagem. Caminho aberto pra vitória. Caio! Lucas Paquetá. Desarma o perigo na área de defesa. Empatê. Perdeu. Bola roubada. Empatê recebe. Interceptado. Era bom o lance. Carrega no ataque. Tem opção. Insigne. Prende a bola. Procura a jogada. Matalos com ela. Karim Benzema. Benyeder. Retoma o aposso de bola. Ah! Pegou! Gigante. Evitou o gol de empate no finalzinho. Relish. Fio folded. Bola pro Mignardian. Gol! Bom, rapaziada. Voltamos. Vocês viram aí que é um baita de um zagueiro. Muito bom jogador. E é o seguinte. Não foi só eu que achei. Várias outras pessoas também fizeram. Quem fez ele aqui no chat também elogiou muito. Bora pro Futebink. A gente tem muito pra conversar sobre o The Virgin. O seu DME está custando 204k de coins. Nós estamos numa altura que precisa tomar um pouco de cuidado. Além do The Virgin, no meio da curva teve um vazamento do Ramos. E o Ramos tá vindo com 82 de pace. Acho que um pace um pouco menor do The Virgin. O Ramos, óbvio, tem outros links. Mas você precisa saber disso. Por quê? Vai querer fazer o Ramos? Quer esperar um pouco? Tem um time da Série A? Você precisa decidir. Se vai vir um Ramos, toma cuidado. Dá pra jogar o Ramos e ele? Dá. Mas saiba disso. Porque são os jogadores que vão estar na mesma função. O Body Type dele é único. Jogadores com Body Type único correspondem muito ao que tá aqui nos atributos. Ele não é um zagueiro tão pesado assim. Realmente ele não é. Ele tem 1,89m, uma altura bem bacana. Mas ele não é tão pesado assim. Sombra nele. 99 de defesa. 99 de interceptação. Um pace muito bom. 99 de vida em pé. 99 de carrinho. 90 de força. Jumping. 8,6. Estamina. 8,6. Muito boa ali pra zagueiro. O Work Rate dele, Média High, deixa ele jogando como defensor. Tanto pelo lado esquerdo, por C4 de pé ou em direito. E joga muito bem de primeiro volante. Seria uma excelente alternativa pra de repente você jogar em umas táticas. Tipo assim, você usa umas linhas de 5 com 3 zagueiros. Depois se você tiver necessidade de mudar, estiver perdendo, ele faz a primeira volância ali tranquilo. Ele é bom de passe. Tem 4 de pé ruim. Tem um pace muito bom. Tem um Work Rate bom. E tem fôlego pra isso. Então esse cara aqui é um baita primeiro volante. É jogador ali que com certeza, meu, vai ser aquele volante parru do primeirão ali. Eu diria que ele seria tipo um Casimiro da vida real. Volante que não tem tanto pace, mas tem pegada no meio. Tem uma noção defensiva absurda. E a EA não proibiu de colocar zagueiros na volância ou na lateral. Ela proibiu o contrário. De realmente você trazer jogadores velozes pra dentro da zaga. Então esse cara aqui resolve muito a sua volância. Então, aquele papo que eu te falei do Ramos ali. Esse cara pode ser um baita coringa pra jogar de volante. De volante, você poderia usar. E de repente, vira de catalisador. Como ele já tem visão de passe 80, 4 de pé ruim. Você tem um cara que tem lançador e água. Ele se torna um primeiro volante pegador. E além de ser pegador, quando você tiver a bola no pé, você vai conseguir dar um triângulo com ele. Por ele ter um passe roubado no alto. Mais um ponto positivo pra ele jogar de volante. E detalhe, jogando de volante, ele tem 5 de skill. E aí, numa oportunidade, você pode sim dar um elástico, um ball roll scoop turn. E aumentar essa agilidade dele pra limpar um lance e dar um tapa. É muito interessante. Interessante demais. Na sequência, pra gente falar sobre os links dele. O Dunfis não é uma má carta. Esse 85 de pace do Dunfis é 99 de velocidade final. É bom o jogador. Strong Links acabou de sair essa semana. Fora que você tem muito icon apelão holandês. Você tem aí jogadores sem ser icon. O Martínez, que é bom jogador, mas na minha opinião ainda tá defasado. Não é aquele sem travante, mas é uma boa carta. Todos os icon holandeses, óbvio. Tem o Delete, que é uma cartinha bacana. Mas eu tomaria cuidado de jogar Delete de The Virgin. Esse Sanches não vai muito bem. Você tem o Barella, que é uma baita carta meio campista. Você tem o Darmia, que é um link brabíssimo com ele. Esse Darmia joga até o final do game. Absurdo, de bom. De Natalya, que é boa carta. Tá vindo os jogadores Moments da Série A. Já foi vazado aí jogadores da Série A diferentes que podem linkar com ele. Você tem o Randanovic, que é um baita goleiro. É um link muito fácil com ele. Bom goleiro essa carta aqui. Eu tinha ela aqui, testei uns três jogos. Pegou muito bem. A gente tem também aí o próprio Skirnia como colega de zaga dele. Também é uma boa carta. Você tem o Córdoba, que faz uma excelente dupla com ele. Já que o Córdoba é muito rápido. Tem bastante alternativas pra ele de link verde. E jogadores baratos. Não são caros, não. E aí de Wikilink, aí são todos os jogadores que realmente vai fazer alguma diferença ali com ele. Tem o próprio Van Dijk, que é holandês. A EA sempre manda cartas holandeses. Você tem o próprio Gravenberge, que é um absurdo de jogador. O Mictarian, que saiu do DME, é uma belíssima carta também linkar com ele. Pra linká-lo, é bem tranquilo. Tem cartas especiais pra linkar verde e também tem muitas outras aí pra poder fazer número com ele. É isso. Acho que falando tudo dele, também tem o Cajair Moments aí. Também é boa carta. Um beijão demais. Até o próximo review. E foi. Fala, galera. Eu, juntamente com o Vitão, trabalhamos duro todos os dias pra criar conteúdo pra vocês. Passando horas editando e criando. Ajude-nos deixando seu like e se inscrevendo no canal. Contamos com vocês.